Pronto? Desgraçado, velho. Conseguindo só carta boa pra caramba, só carta delícia. Vamos torcer pra continuar assim. Eu me lembro. Houve outra garota. O que? Uma garota? Onde? Não, não. Eu quero dizer nas ilhas onde eu vivia. Além do Kairi e Riku, Houve uma outra garota que eu fico amigos com. Os quatro de nós jogamos juntos todo o tempo. Zora, parece que essa é a primeira vez que você mencionou ela. Sim, acho que esqueci tudo sobre ela. Acho que ela apenas de repente foi embora. E eu ainda estava muito pequeno. O que você acha que você lembra dela agora? Não tenho certeza. Mas ela vem de volta em pedaços. Quando vamos ao castelo. O que você acha que você lembra dela? Eu não lembro. Eu me sinto meio desculpa. Nós dissemos que não vamos esquecer nossos amigos. E agora eu nem consigo lembrar dela. Sala. Cada andar que eles sobem, eu só penso. Vai dar merda. Vai dar merda. Está dando cada vez mais merda. Para quem não conseguiu entender, basicamente o Sora está se lembrando de uma menina que costumava morar nas ilhas lá com ele. Com o Riku e com a Kairi. Só que ele não lembra do nome dela. Só que ele está lembrando que cada vez que ele sobe mais no castelo, ele lembra um pouco mais. Então, tipo... Isso não é muito legal não. O que vai acontecer, eu já aviso que não é muito legal. Sem dar muitos spoilers. Mas, enfim. Pelo que eu vi aqui no layout. No layout ideal da nossa jornada. O próximo mundo vai ser... Na verdade, aqui estava falando outra coisa. Ah, tá. Monstro. Beleza, então. Vamos para o Monstro agora. Que é o mundo da balia do Pinóquio. Puta, eu lembro que esse mundo era repetitivo pra caramba. Pior que ele já é repetitivo no jogo. Porque é um bagulho muito parecido, velho. Mas, pelo menos a música dele é boa. Então, vamos embora. Obrigado, Enid. Valeu, Victor Leão. Tamo junto. Saudade dessas entranhas aqui. Acho que não muda praticamente nada. Eu falei pra mim mesmo. Porque parar de falar isso, porque todos os monstros são assim. E eu continuo me repetindo, desculpa. Enfim. Pinóquio. Pra quem não assistiu o primeiro jogo, tá aí o Pinóquio. Bacana. Tô perguntando se o Sora seria um bom candidato pro Smash. Cara, acho que sim, velho. Seria bem bacana. Mas eu não acho... Eu não sei porque eu não acho muito provável não, cara. Se bem que já apareceu cada personagem lá. Eu não sei, velho. Beleza. Vamos partir aqui. Eu vou tentar upar o máximo possível nesse mundo. Porque a partir do próximo... O bicho vai pegar. Então... Qual crush você prefere? Olha, eu não vou nem responder, Robotnik. Eu não vou nem responder. Eu nem sei mais o que é essa palavra, velho. Quando vocês falam de Hades e Jafar, eu prefiro esquecer, velho. Vamos lá, vamos arregaçar aqui. Boa. Vamos ver se o Simba finaliza. Pelo menos não tem aquelas plantas chatas do cacete lá pra ficar... Aquelas anãs na minha vida. É, não vai dar. Chega aí, mano. Chega aí. Boa. Que carta? Ah, ok. Carta Bounty. Tá ótimo, velho. Precisando de uns tesourinhos mesmo. Vou colocar. Ah, será, mano? Se ele fosse aparecer como Assist Trophy, ia ser um puta desperdício, cara. Pra mim, não precisava nem aparecer, velho. Se bem que eu não acho... Não acho tão improvável assim. Apesar de eu achar difícil, pode ser que aconteça. Saber? Dane-se também, velho. Eu não lembro se esses fantasmas só imunem a magia, mas eu vou evitar usar a magia neles por causa disso. Boa, garoto! Opa, cartinha, velho. Poção, mano. Interessante. Ah, eu acho que aqui não vai ter nada muito... Muito explorável, não. Eu nem parei pra ver o mapa principal, na verdade. Preciso pausar ainda pra ver a parada. Calma. Vou chamar o Pateta aqui pra dar aquele arregaço bonito. E acabar com o serviço. Bora. Cara, eu falo pra vocês, mano. O Pateta, quando ele quer ser OP, velho, ele é OP, ó. Se liga. Vou usar uma carta 8 aqui, totalizando. Olha isso, velho. Ele matou quase todo mundo, velho. Mas esse bicho é bom demais, cara. Ah, não. Ah, não. Achei que era carta de inimigo de novo. Já ia falar. Mano, RNG já tá como? Vamos ver como é que tá esse mapa aqui. Ok. Próximo corredor eu vou colocar... Não tô afim de lutar agora, então eu vou colocar essa carta. Pelo menos é fraca. Pateta nerfando não, velho. Pateta tá OP pra caralho, velho, nesse jogo. Se bem que esse é o... Hum, Fire Raid. É igual a Blizzard Raid. Esse pelo menos dá pra usar porque eu tenho Fire aqui no meu deck. E outro Fire que eu acabei de pegar, por sinal. Fire 8, eu vou trocar, velho. Deixa eu ver como é que tá meu deck, por sinal, porque eu não vi. Oh, dá pra pôr umas coisas boas lá, velho. Deixa eu tirar essa merda aqui. Vou trocar por esse. Esse aqui não preciso agora. Talvez depois eu precise. Vou colocar um Blizzard aqui também, vai. Vou colocar um Blizzard. E mais um Blizzard. E mais um Blizzard. E umas cartas de ataque que eu tô precisando também. Ah, carta 2. Esse tá me tirando, né, jogo? Puta merda, vou ter que tirar umas outras. Tá, eu acho que eu não preciso ter dois Cure. E eu vou deixar só esse aqui. Carta do Jafar eu deixo. Vou colocar essas outras aqui. Não, na verdade eu não queria essa, mas é o que tem pra hoje, né? O resto das cartas são uma porcaria. Deixa eu colocar mais essa e mais essa aqui. Porque eu preciso de muita carta de ataque, porque o bagulho tá fogo, velho. Se eu colocar essa, pelo menos eu coloco uma melhor, né? Pronto. Por um ponto, velho. Maravilha. Agora o deck tá pra arregaçar, mano. Vou pegar uns Mugopoints aqui. Agora eu tenho que ir pra direita, né? Deixa eu ver que sala que eu coloco. Mano, cinco Rainbow Jokers, velho. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é cinco fudidos Rainbow Jokers, velho? Coisa demais, cara. Esse aqui eu não vou usar agora. Eu vou usar... Vou usar esse aqui. Carta três. É, o Crash eu acho mais provável, cara. Eu acho mais provável o Crash aparecer no Smash, porque... Não que eu ache totalmente improvável, isso é um pouco difícil, cara. Talvez com o sucesso aí do Kingdom Hearts 3, eles anunciam o Sora no Smash, não sei. Sei lá, cara. Se bem que Kingdom Hearts faz muito sucesso, então não sei nem do que eu tô falando. Agora a gente tá com baralho melhor, ó. Tá arregaçando bonito aqui os caras. Nem dá nem pro... Tá bom. Tá bom. É oficial, velho. É oficial, mano. É oficial. Esse jogo... Tá com o Kuturi. Ah, já tá confirmado. 200% confirmado. Não tem mais como debater, velho. Caralho, mano. E a carta que eu quero não vem, mas, tipo, vem tudo. Menos a maldita carta do bicho vermelho do demônio, velho. Mas, cara, tá vindo carta de inimigo, velho. Isso é raro demais, velho. Essa porra é muito rara já, velho. Tipo, meu, se vinha Red Nocturne, beleza. Mentira, velho. Mentira, velho. Não, mentira. Mentira, cara. Puta que pariu, velho. Eu não acredito, mano. Mano, é mentira isso. É mentira. É mentira essa merda. É mentira demais, velho. Cara. Eu vou falar o quê, velho? Eu vou falar o quê se o jogo quer me ajudar, velho. Eu vou deixar, velho. Eu vou discutir, velho. Eu vou deixar o jogo um pouco. Ah, mas tá usando o hack, velho. É PS4, mano. Eu não sou hacker de PS4, não, ainda, velho. Puta, eu já achei que era outra carta de inimigo. Eu já ia virar mesa, já, velho. Eu já ia virar mesa, eu juro pra vocês, velho. Pior que nesse mundo eu acho que não tem o Red Warden Nocturne. Acho que é só no outro. Mas pior que todas de inimigos são raros. Isso que é bizarro. Ah, por isso que eu tô matando os caras fáceis aqui. Porque eu tô numa sala que as minhas cartas são mais fortes, tipo... E se eu dou o primeiro ataque, parece que... O que que é? Ah, não. Essa sala, se eu dou o primeiro ataque, os inimigos, ele já... Já ficam com uma vida muito baixa. Por isso que eu tava matando a maioria com um hit só. Aí, ó. Agora tá normal. Eu falei, nossa, tô muito orgulhoso do meu deck. Tô muito orgulhoso do meu deck, velho. Vou matar um por um aqui, porque as cartas, pelo menos, são fortes. Nossa, não peguei ninguém, velho. Não peguei ninguém, velho. Isso é relativamente normal pra mim. Puff Tornado, level 2, mano. Maravilha. Agora, os bichos não escapam nem fudendo, velho. Pronto. Carta de chefe, sem botar com chefe, já pensou, velho? O jogo pega e me dá, sei lá, um Ansen aqui, velho. Dá um outro Jafar de graça, velho. Sei lá, mano. Pronto. Agora é só matar os caras de boa. One hit kill a maioria. Beleza. Pelo menos com essa carta de cenário, ela é boa pra matar os inimigos mais rápido, né, velho? Passa da sala rapidinho. Se eu pego acertando todo mundo, velho, não sobra pra ninguém, velho. Não sobra pra ninguém isso aqui. Ah lá. Eu preciso mais dessa carta, velho, definitivamente. Deve ter um inimigo por aqui. Acho que aqui embaixo tem. Não tem? Não, não tem. Ok. Tá, vamos aqui pra sala do lado. E eu vou usar... Vou usar essa carta aqui, velho. Vou usar essa carta. Uf. A gente tá indo bem, cara. Opa. Cartinha. Maravilha. Outra, velho? Caralho. Meu Deus. RNG tá como hoje, velho? De novo. Caracolho, velho. Nossa, esses inimigos, velho. Eu lembro que eles são meio chatos. Faz ferrar, velho. Não vai se lascar você. Deixa eu tentar matar com o Blizzard. É a Blizzaga, né, na verdade. Pronto. Agora o Simba. Deixa eu pegar esse ponto de experiência, né. Que é sempre bom. Ih, caralho. Tem que fazer um refill aqui. Não tem problema. Cara, eu quero muito liberar mais Slates, velho. Na moral. Eu vi esses rumores. Na verdade, eu vi um rumor diferente até, velho. Porque eu achei até interessante falar pra vocês. Eu fiquei sabendo que vai sair um console que vai querer bater de frente. E isso vai ser interessante, eu debater, velho. Fiquei sabendo de um console que vai sair. Que a intenção dele é bater de frente com o PS4, Xbox One. Esses consoles aí, tá ligado? E, meu, a ideia desse console é bizarra, velho. Se for verídico isso, ele vai sofrer com o processo pra caralho, velho. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Peraí, deixa eu matar esse filhote de cruz credo aqui. Eu já falo com vocês, peraí. Então, eu esqueci qual era o console. O nome do console. Mas é um console que vai sair logo menos. E ele quer ser semelhante a... Nossa, obrigado aí, Rio Gamer. Valeu pelas donations. Tamo junto. Ele quer bater de frente com esses consoles grandes. Porque ele se assemelha a um computador, tipo, muito fodido. Fala... É o que fala, né? Não sei se é verdade. Estima que ele vai rodar jogos a, tipo, 120 FPS. Eu falei, caralho! 60 FPS eu já fico tonto, velho. Imagina 120 fodido FPS, mano. Aí o console vai rodar essa quantidade de FPS. Vai rodar emuladores de outros videogames. Aí a parte que eu acho que eu acho não. Porque se for verídico, certeza que vai dar uma merda pulo sal, tá ligado? Porque o que eles vão sofrer de processo, os caralho, a 4, não tá escrito, velho. E tá pra sair logo menos, velho. E a estimativa é que o preço seja o mesmo do PS4, do Xbox One. Então, sei lá, velho. Eu vi notícia ontem disso. Quem foi que me mostrou foi um amigo meu. Então, tipo, eu li lá e falei, mano, que absurdo, velho. Não sei, né? Vamos ver. Caralho, o Sonic the Warhog tava farmando coca aí. Safadinho! Safadinho vocês, mano. Mas não levou outro. Valeu, meu querido. Muito obrigado aí, cara. Tamo junto, velho. Tamo junto demais. Boa. É, meu. Esse console... Eu achei ele muito semelhante com o Xbox RGH aqui. Pra quem não sabe, é um estravamento fodido que você pode colocar o que você quiser, velho. Você pode pro Netflix, pode pro emulador. Pode baixar jogo e não precisa usar o CD, velho. Você faz tudo, tudo naquela porra. Ah, aqui é a Room of Rewards. Mas não tem nenhuma ainda. Então, cara, o bagulho é louco, velho. O bagulho é louco, tá ligado? Ah, beleza. Cheguei na carta... Puta que me pariu, velho. 20, mano. Não tem problema. Não tem umas cartas que eu nem uso aqui. Deixa eu ver. Eu vou usar essa aqui, porque essa aqui é meio insignificante pra mim. Esse aqui eu vou usar também. Se tiver uma carta 7, já dá pro gasto. Deixa eu usar essa aqui. Essa aqui não dá. Carta 0 não se aplica nessas horas. Foda-se. 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 Qual é o nome do emulador? Cara, não sei de nada. Eu até esqueci o nome do jogo, mas podem procurar. Joga no Google. Sei lá. Console, bater de frente com PS4, Xbox One, 120 FPS. Vocês vão achar. Aí o bagulho é louco, velho. É verdade, Coi. É verdade. Não sei se eu chamo de Coi, não sei se eu chamo de Ocon. Não sei como eu te chamo, mano. Sério. Ok. Tá contando a história do que aconteceu com eles, né? Ah, é um momento lição de vida do mundo. Valeu, Giovanni. Obrigado, mano. Valeu. Coisa bonita, velho. Cara, esse mundo é mais curto? Porque eu vi menos portas, tipo... Eu não reparei. Assim que eu parar, eu vou... Key of Guidance. Oh, aprendemos um high jump, cuzão. A gente aprende também umas habilidades aqui no mapa, tá, gente? Isso não é... Não é clickbait. Aqui, ó. Agora a gente tem o pulo alto, velho. Viu o console do Soulja Boy? Cara, vi, mano. Que ridículo que esse filho de uma puta fez, velho. Que coisa ridícula, né, velho. Uh! Strike Rage! Pra você. Não creio! Ai, meu Deus. Isso aqui tá uma delícia, cara. Que me pariu, velho. Poxa, como é que eu chego nessa porta? Ah, tá. Agora fiquei confuso. Caralho, mano. Eu já falo o que o Soulja Boy fez. Eu primeiro preciso parar e... Pensar um pouco nessa carta que veio agora. Vou colocar uma... Vou colocar uma dessa aqui. O Soulja Boy, o que ele fez? Sabe aqueles celulares e consoles de games japoneses? Aqueles lá que, tipo, tem umas marcas mó bizarras, que você compra de fora. É igual, tipo, sabe aqueles... O Super Nintendo Classic, o Mega Drive Classic também? O Passing Classic, esses videogames? Que tem as versões... As versões... Pipipichu deles? Versões pirata, tá ligado? Então... É... Basicamente o que o Soulja Boy fez? Ele comprou uma rede inteira de um monte de coisa, tipo console, celular... É... O que mais? É... Vibrador elétrico de dois metros e meio. Ele pegou um monte de coisa. Um monte, velho. Um monte. E o que ele fez? Ele... Ele começou a vender com o nome dele. Tipo, um console com um nome nada a ver japonês. É o mesmo console. Tanto que ele nem tirou o nome da marca, assim, do... Dos consoles, por exemplo. Ele... É o nome da marca japonesa, chinesa... Sei lá. Ele só chama de Soulja Console. Tipo, ele pega o negócio e revende por um preço, tipo, três vezes mais caro, velho. E, cara, tecnicamente isso não é ilegal. Porque, tipo, ele não tá fazendo dentro do... Tem toda uma questão de lei, né? Tipo, ele comprou isso lá fora e ele tá revendendo em outro lugar do mundo. Tá ligado? Tipo, beleza. Mas que a Matitude Kuzona pra caralho é... Puta que me pariu, velho. Eu não consigo lungulhar essa merda, velho. Madbox. Madbox, é isso mesmo. É isso mesmo, Yuki. Madbox. Obrigado pelo lembrete. É esse nome mesmo. Morre todo mundo. É, tá prometendo, não. Você viu? Você viu aí o que eles falaram? Meu, eu acho um absurdo. Eu acho que é só falação. Acho que mais, né? Vamos ver. Ah, meu. Absurdo. Puta que pariu. Tem três gordos, velho. Três gordos malditos, mano. Nossa, isso aqui vai foder. Tô quase escapando dessa sala aqui. Voltou a vir uma carta do gordo, que eu não sei nem o que faz. Opa, que carta é essa? Dolan. Dolan Duck. Vai lá, Dolan. 240 FPS? Mano, você tá me tirando, né, velho? Isso, morre aí, filho. Caralho! Nossa. Peguei uma roleta premium, velho. Vocês viram esse pezinho que eu peguei? Que acabou de pular em mim? Era essa roleta aí, velho. A roleta premium. Eu, Gabriel, não gosto da roleta premium. Porque o que que acontece? Você tem que escolher uma carta do seu baralho e essa carta se torna uma carta premium. E o que que é uma carta premium? Eu não gosto de carta premium. Eu não gosto de carta premium. Eu acho carta premium uma porra, uma merda. Foda-se. Eu acho uma merda. Basicamente, o que ela faz é a seguinte. Opa, essa aqui eu não vou dar nem a pau. Não sei nem porque eu tava pensando em dar ela. A carta premium, ela é uma carta que custa menos pra você colocar no seu baralho. Só que você perde ela quando você usa no campo, sem exceção, tá ligado? Você só consegue pegar de volta se você usa um item. Se você usar como ataque normal, sem usar como slate, como triângulo, por exemplo, você perde ela do mesmo jeito. Então, eu não gosto. Exceto se você souber as cartas que você tem que transformar em premium. Aí você arruma lá no baralho, aí fica GG. Aí fica delícia. Então, vamos dar essa cartinha aqui e já é. Essa roleta é que nem a Nimo, não. Essa não é que nem a Nimo. Porque você pode escolher o que você vai ganhar e você ganha os bagulhos. É diferente. É diferente pra caralho, velho. Olha o Pinocholo aí. Ah, é? Não. Tem três sessões aí que eu lembro que a última sessão é tipo um minigame que você tem que matar os inimigos e tal. É, Pinocholo. Grande Pinocholo. Valeu, Ria Gamer BR. Obrigado, Nid. Tadinho, o Pinocholo tá com medo de contar a verdade. Ô dó. Tamanho desse nariz, velho. Nem fala. Nem fala o que eu quero fazer com ele. Tira. Eu vi, Nid. Eu vi. Eu já respondi aí, mano. Sobre isso. Tomara que não seja igual político mesmo. Se só prometer, aí ferrou, né? Aí ferrou. Ai, ai. Obrigado, Giovanni. É. Agora deu ruim. Vocês lembram desse chefe, né? E o chefe aqui parece que ele é mais pé no saco do que no outro, velho. Vamos ver se nesse modo não. Porque eu lembro que no modo proud, quando eu fui terminar, tipo, o jogo... E eu me ferrei pra caramba. Eu demorei um pouco nesse chefe, velho. Eu morri algumas vezes. Por causa desse catarro aí em volta do chefe. Que é um pé no saco, velho. Um pé no saco. Então vamos lá, galera. Engraçado que o Pinóquio some. Tá ligado? O Pinóquio some. Ah, não. Ele tá lá dentro. Esquece o que eu falei. Eu fui idiota agora. Pelo menos agora a gente tem... High fucking jump. High fucking jump. Aqui, ó. Ó. Quando você cair nessa gosma verde, você vai tomar dano. Então tenta não cair muito nessa gosma verde. Eu digo muito porque você vai cair. Usa pra caralho magia. Que a vida dessa desgrama aqui é alta pra caralho. Vai, Simbão! Boa, garoto! Agora eu vou ter que usar os três aqui. Vai, patetão! Não, filha da puta! E cortou o meu barato. Opa. Tá, agora eu vou ter que ter muita sorte. Boa, caralho! Isso, me dá essas bolas gigantes. Delícia! Fire! E o Simba pra finalizar? Finaliza, Simba! Por favor? Se eu morro aqui... Eu acho que dá pra finalizar com esses três aqui. Vai, pateta! Finaliza! Finaliza, filho da puta! Ele tá aqui, cara! Isso! Obrigado, velho! É, até que foi fácil. Até que foi fácil. O modo que a gente tá também ajuda, né? Eu nem lembro o que que faz essa carta desse chefe, velho. Ah, maravilha! Parasite Cage. Não lembro pra que serve essa, mas eu já vejo o efeito daqui a pouquinho. Ah, é? Eles tão escutando? Os fãs mudando o conceito de design. Nem sei qual é o design. Tem que pesquisar depois melhor. Eu vi umas fotos dele, na verdade. É um console colorido, né? Cheio dos LED, todo brilhante. Bonitinho, velho. Eu achei que não tinha visto, mas eu lembrei do artigo. Tinha umas fotos lá. Maravilha! Mais um coração aí. Gira em torno de gosmos intentados. Ai, ai. Beleza. Pelo menos o boss a gente já passou, mas ainda não acabou. Ainda tem mais um minigame pra gente fazer o monstro espirrar. Pra gorfar todo mundo, velho. Então, vambora. Não sei, viu, Giovanni? A gente pode tentar, cara. A gente pode tentar na real, velho. Vamos tentar, pô. Não custa. Porque definitivamente precisa acelerar as coisas. Senão não vai dar tempo, né? Vai lançar o Kino Hearts 3. E aí, como é que vai estar, né? Inclusive, eu vou ter que até aumentar a frequência de postagem lá no meu canal, velho. É, minha prima já teve um Dynavision já, Vitor. Um Dynavision... Cara... Tá da hora esse console, velho. Tá da hora demais, cara. Mas eu vou falar pra vocês, gente. Nesses dias que teve live flashback... Meu, sério. Sempre que tiver live flashback aqui no canal... Eu vou pedir pra que vocês entendam. Tipo, a galera entendeu. Não tô falando isso porque, tipo, a galera chegou reclamando, xingando, não. Mas, tipo... Nessas horas, galera. Quando eu só consigo fazer essas lives aí... É porque... Foi uma ideia que eu tive, tipo, de última hora, tá ligado? Eu achei bem bacana, pra falar a verdade. Depois que parei pra pensar. Falei, ah, cara. Tantas lives antigas bacanas que a galera não viu. Eu posso tentar adaptar um pouco e apresentar pra galera, né? E isso é permitido aqui na Nima, no caso. Live gravada. Tipo... Então, não tem problema. Mas, é... Quando eu costumo fazer live flashback, gente... É porque eu tô muito cansado. Eu tô muito ocupado. E aí eu não consigo fazer mais nada mesmo, tá? Não é por... Por falta de vontade, não. É porque, realmente, tem... Ontem não tinha como. Ontem não dava. Antes de ontem também não. Então, por isso que teve essa frequência um pouco maior disso. O que é esse Lasting Days aqui? Vamos embora. Acho que isso aqui deixa os bichos tontos, né? É, eu poderia ter atacado depois, né? Poderia ter atacado um pouquinho depois. Mas não tem problema, não. Opa, mais um level up delicioso pra nós, velho. Será que vai vir algum Slate bom? Vem cá, ó. Vou a Blizzaga pra você. E um Fire pra você, ó. Ah, não. Pra você. Ah, então a gente pode matar os fantasminhos. Bom saber, porque no próximo mundo a gente vai ter um monte desses fantasmas aí. Bora, chega aí, filho. Maravilha, Simbão. Simbão, Simbão. Obrigado. Obrigado por cortar meu barato e tal, Fantasma de Ará. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos bater o Gordo de Tabela. Maravilha. Tá, não tem Slate. Cara, eu quero Slate. Eu quero Slate. Eu quero leite, 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 mano. Quando a gente vai com uns 1000 de CP, como eu falei pra vocês lá atrás, aí a gente tá bom. Aí a gente sai de boa. Não sabia que ia ter um terceiro filme, não. Não sabia. Rob Esponja nem assistiu o segundo e eu gosto tanto do primeiro, eu sou um bosta. Aff, eu não queria Guffie Smash, não pensei, eu só usei as cartas. Ah, pelo menos dá pra pegar alguém aqui, ó. Epa, não teve no que você bater aí, filhote. Boa. Estamos progredindo bem aqui. Estamos progredindo muito bem. Puta, eu esqueci que essa sala é um pé no saco, velho, pra chegar lá em cima, mano. Tem que subir, 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 subir pra caralho. A música de batalha dele é muito legal mesmo. Não só a música de batalha, a música do mundo em si também eu gosto bastante. Apareceu mais os putão aqui, velho. Isso aqui é pra você. Isso aqui é pra você. Não sei pra quem, mas acho que pegou... Ô, já era. Acabou a luta, acabou a luta. Pode todo mundo chegar perto aí pro Pateta arregaçar. Ih, vai ficar um fantasma. Não vai? Não, não vai. O Pateta matou. Valeu, Ria. Obrigado, Flavius. Nossa, que carta nojenta essa que eu acabei de pegar, velho. Carta nojenta do cacete, velho. Eu quero o Glide, mano. Eu quero o Glide, velho. Só no próximo mundo o porra do Glide, velho. Beleza. Eu quero a carta do Red Nauter. Mais um save. Caraca, mano. Acho que é um sinal. Esse jogo tá falando salva porque vai na merda, Gabriel. Vai na merda e não vai ser pouca, não. Mano, por isso que eu odeio esse gordo, velho. Primeiro que eu vou matar vai ser você, velho. Na moral, esse gordo é muito... Caralho, vocês viram esse Blizzaga matando três de uma vez? Dois? Sei lá, velho. Meu Cristo, alado, gelada, velho. Boa sim, velho. Ah, dá pra matar aqui, velho. Precisa nem usar nada. Opa, que carta é essa? Mais uma poção, velho. Sério? Uma poção, mano. Que é um Elisir, caralho. Eu sei que o Elisir é só um prêmio que a gente só consegue depois, tá? Já peguei o prêmio desse mundo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma carta aleatória aqui. Foda-se. Peraí. Opa. Ah, não! Caralho, você é uma aranhona, velho. Ah, mano, vocês acabaram com o meu barato, velho. Puta, que laparalha, velho. Nossa, vou quebrar esses barril com muito prazer, velho. Oh, caraca, velho. Valeu, Pamu. Muito obrigado. Muito obrigado. Chega aí, ô filhote de Cruz Credo. Nesse mundo não tem muito inimigo, né? Não tem variedade nenhuma, na verdade. Por isso que esse mundo não é muito legal. Eu vou tentar pegar vários de uma vez. Peguei o dois, tá bom. Eu pego agora. E o Simba vai terminar o trabalho. Porra, lógico, velho. Eu fiquei mó puto, porque eu queria pegar a carta, velho. Eu queria pegar a aranha, mano. O aranhão, velho. Que merda. Ah, mais um Muggle Room. Eu não peguei nenhum Muggle aqui, né? Mas tudo bem, a gente já vai sair desse mundo. Já vai acabar. Maravilha, Wishing Star. Não é uma Keyblade muito boa, mas... É. Dá pro gasto. Nossa, pera aí que eu vou tentar... Vou tentar fazer aquele esquema. Caraca, mano. Que combo delícia foi esse, velho. Puta que limaraco. Não sei nem o que eu tô falando, mas esse combo foi uma delícia, foi, velho. Nossa, que combo gostoso foi esse, velho. Cara, se eu lembrasse que o Blizzaga era tão OP aqui, velho, eu teria usado antes essa merda. Ah, não. Sei lá. Não vou matar essa carta ali, não. Tá, uma carta com valor equivalente a zero. Vai você mesmo. E essa aqui. O Olimar. Obrigado, Nid. Ah, essa parte vocês lembram, né? A parte da barriga lá, né? Que você tem que subir pra caramba. É uma maravilha. Só que agora a gente vai ter um minigame que não tinha no jogo original, né? Então, vamos ver como é que a gente sai aqui. Ó, seguinte. A gente precisa aumentar essa barrinha dentro dos dois minutos. Ou seja, tem Heartless pra caralho, mano. Essa área aqui é uma delícia pra você farmar, tipo, morte de Heartless, velho. Opa, cadê o Blizzaga? Pega os seus parceiros porque eles vão te ajudar aqui. Aqui, definitivamente, eles ajudam. Olha isso. Olha que tesão, velho. Nossa! O Simba aqui, velho. O Simba vai fazer um estrago, mano. Vamos ver. Nossa, Simba! Enchiu quase a barra inteira, velho. Calma aí. Vamos usar já, foda-se. Boa, Duanda. Tipo, pelo menos alguns você matou. Boa. Tá, fácil, fácil. A gente não pode parar de matar Heartless aqui, tá, gente? Aí, ó. Pronto. Fechamos. Acho que isso é normal. Acho que isso é normal mesmo. Zantzek, Zuburr, Raman, Abra, Minapika. É, isso aí. Break a card. Nossa. Caralho, esse Slate é um tesão, velho. Puta que pariu. Esse Slate, gente. Se for o que eu tô pensando, eu acho que é um que ele pega e, tipo, vai... Cara, se for o que eu tô pensando, esse Slate deixa um oco. Mas deixa um oco bonito nos inimigos, velho. É uma coisa linda de se ver, mano. Lindo demais, cara. Lindo demais, mano. Enquanto fomos gorfados pra fora. Pra fora, né? Pelo menos o Pinoc e o pai dele conseguiam sair. Então, tá tudo certo. Valeu, Vitor. Obrigado, Rishi. Você não se lembra do que o GP tu disse? Não tem nada melhor do que estar reunido com alguém que você se importa. É isso aí. E tá lá, gente. Acabamos. Mais um mundinho, mais uma habilidade nova, mais uns levels. Pô, gente. Eu pôo bastante nesse mundo, parando pra pensar, velho. E ainda bem que a gente vai pra Halloween e tal só agora. Porque o chefe de Halloween e tal, eu lembro que é... Não é tão chato quanto os outros, mas ele é um pouquinho... Deixa eu ver uma coisa. Zantz Zemiapica. Deixa eu ver. 3 Attack Cards, 0 ou 27. Isso aqui eu vou ter que testar. Tá na hora de dar uma limpada nessas cartas, né? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na ordem correta de uso, porque isso é necessário ser feito. Então, 18. Precisa de mais uma carta... Ah, tem uma carta 9 aqui. Maravilha. Agora só as cartas 8. Que agora dá pra pôr bastante cartas... Oh, caralho. Não quero pôr isso aqui, velho. Pronto. Esse mundo foi monstro, hein? Ai, meu Deus do céu. Não tem jeito, né? Pessoal, não tem limite. Não tem limite, velho. Limite? Nem sei o que é isso. Vambora. As cartas 6 são os últimos que eu vou colocar, porque carta 5 já não importa mais. Só lixo. A maioria que eu tenho aqui é um Ki, velho. Eu acho que o nosso baralho tá bom o suficiente, mas dá pra colocar mais um Kiwer aqui. Um de 7. E poção. Qual que eu tenho aqui? Ah, de 5. É melhor pôr a de 5 do que pôr essa aqui, né, velho? Um Eater, Magic Card. Ah, não tem nenhum Magic Card. Ah, se bem que, né? Foda-se. Na verdade... É. É, acho que o nosso baralho tá bom agora. Primeira coisa que eu vou fazer é testar o Zanky Zooky 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 Zooky. than Droga velho. Esguída, velho. Porra de esguída, velho. Porra de esguída, mano. Beleza, eu vou salvar aqui agora. E eu vou salvar em outro save, porque né, vai que a energia cabe e eu ter que voltar pra cá. Sempre é bom manter a prevenção, né? Eu preciso aprender a arte de fazer múltiplos saves, porque se não fosse por isso... Ah, o Puma tem isso e ele nunca se ferra. Enfim, vamos ver o que acontece agora. Será que vai ter bosta? Hum, só pedidos e pedidos. Talvez você pudesse tentar nos contar mais coisas sobre ela. Quem sabe, pode até ajudar você a lembrar outras coisas. Bem, ela estava quieta e sempre desenhando. Quando vamos na praia, ela desenha uma foto ao invés de nadar. Às vezes ela desenha também. Ela era muito boa. Eu me lembro de Rinku e eu lutando sobre quem ela desenha depois. Tão bonitinhos, eles mais novos, não é? Ela tentou explicar algo para mim. Mas eu era pequeno. Eu provavelmente não entendi o que estava acontecendo. Eu me lembro... Eu me lembro... Eu me lembro... Eu me lembro depois que ela foi embora. Mas... Isso é tudo. Eu ainda não me lembro de novo. Vai esquecer tudo o resto. Vai esquecer tudo o resto. Você percebe que o grilo falante tem um papel muito mais importante nesse jogo do que nos outros, né? Isso é uma coisa que eu achei interessante. Os outros ele nem... Sabe? Esse aqui, realmente, ele está lá, sabe? Está lá para valer. Toda essa coisa sobre encontrar, perder, perder e perder, perder? Eu não entendi antes. Mas talvez... Isso é o que eles significaram. Claro, Sora. Eu acho que estou um pouco orgulhoso de você. Como é que eu, Donald e Jiminy não se lembram mais da coisa das nossas memórias? Come on, Donald! Let's get going! We got a project! O Pateta, ele fez uma afirmação interessante, que isso vai ser importante. Ele falou, por que você está lembrando das suas coisas e a gente não está lembrando das nossas? Tipo... Né? Por quê? Vocês vão descobrir no próximo episódio desta novela musical da Rede Globo de Televisão Brasileira. E aí